Boa tarde, Leonardo. Boa tarde para todo mundo que está assistindo o programa Batendo de Frente. Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira na BR-408, aqui nas proximidades do posto de Totô, como é conhecido. Um carro e uma moto se envolveram em uma colisão. O motociclista foi socorrido para o hospital Hermírio Coutinho. Eu vou conversar com o Bigode da ambulância, ele que fez o socorro da vítima para o hospital. Boa tarde, Bigode. Como foi esse socorro? Boa tarde. O socorro foi, eu estava em casa, estava tomando café nesse horário e tocou uma urgência costumeira já nesse posto de Totô, já costumeira de acidente. Aí tocou esse socorro, esse acidente e eu de imediato fui lá para socorrer a vítima. A vítima, eu perguntei o nome dele, é Maurício Simões, lá de Sirigir, de Vicenza. Ele coliguiu com o carro e quem chegou, quem foi prejudicado foi o Maurício. Você sabe como foi que aconteceu esse acidente? Como é que as pessoas estavam no momento, estavam entrando na BR, estavam saindo, mais ou menos alguma coisa? Olha, eu, é, zum, zum, zum do povo, não de Bigode, que realmente a moto estava saindo, saindo no lugar inadequado e o carro ia entrando no lugar adequado, no lugar certo. Aí, nessa posição, o carro colidiu com a moto e sendo prejudicado o motoqueiro, que é de Sirigir, o grande amigo Maurício Simões. Após o socorro feito para o hospital, algum resultado sobre o estado de saúde dele? Olha, eu tive, levei de imediato e voltei depois, após, para saber onde que ia, onde que não ia e como foi o atendimento. O atendimento foi ótimo, de urgência, eu fiquei até surpreso que foi um médico, um médico do mesmo hospital que colidiu com esse motoqueiro. O próprio médico chegou, deu assistência junto com a equipe deles lá e o rapaz está em bom estado, como se diz, e vai ser encaminhado, porque realmente faturou o FEMO, e vai ser encaminhado para o hospital, hospital da restauração. Porque a maioria das pessoas de acidente de moto vai para a restauração. Muito obrigado pelas suas informações. Eu conversei com o Bigode, ele que fez o socorro, hoje pela manhã do acidente que aconteceu aqui na BR-408, na cidade de Nazaré da Mata. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.